Nigéria, a polícia deteve seis estudantes e um professor polacos por supostamente exibir em bandeiras russas durante protestos contra a crise econômica. Quênia, a polícia lançou gás lacrimogêneo contra manifestantes na capital, que pediam a renúncia do presidente, enquanto o novo gabinete tomou posse. Nigéria, pelo menos 20 mortos após barco de madeira pegar fogo e explodir num rio. O barco transportava comerciantes, levando mercadorias para comunidades costeiras. Sudão, programa alimentar mundial, corre contra o tempo para expandir a sua assistência de emergência ao Sudão, onde 14 áreas correm o risco de fome. Etiópia, recordista mundial etíope, Lamecha Girma, foi levado ao hospital após cair na pista, enquanto competia pelo título olímpico masculino em corrida de obstáculos na França. Tchau. 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 Tchau.